A diversidade e a transição de ecossistemas que ocorrem nessa região aqui do Delta permite que também haja uma diversidade de usos desse ecossistema. São diversas atividades que são desenvolvidas pelas comunidades aqui dentro. Então destacadamente a pesca que é a atividade que gera mais renda aqui. Também tem a coleta da ostra de mangue, o caranguejo, o siri, a carnaúba além da extração da cera também é utilizada para artesanato e outros usos. Então o potencial aqui é gigantesco para desenvolvimento de diversos tipos de geração de renda e melhoria da qualidade de vida das comunidades que vivem aqui. E foi pensando nisso que nós da Pontes, em parceria com o ICMBio e o UFC, criamos esse programa de educação ambiental com foco na preservação da caatinga. Vinhemos até o povoado da Ilha das Canárias, no Maranhão, e realizamos várias palestras e atividades para conscientizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente, bem como desse bioma. Através da entrega dos kits de educação ambiental, estimulamos nas crianças a valorização e o laço afetivo com a caatinga. Além das palestras e atividades, fizemos a doação e o plantio de 500 mudas que são produzidas em nosso viver. O reflorestamento tem uma importância muito grande na preservação do habitat e da vida selvagem, no combate às mudanças climáticas, sequestro de carbono e tantos outros benefícios. Acreditamos que o trabalho em parceria com as comunidades locais, empresas, instituições públicas e privadas é fundamental para gerar uma vida mais sustentável. Para mim, o dia de hoje foi um dia bem aproveitado, porque apesar de nós trabalharmos bastante tempo com a Carnaúba, tem muita coisa que a gente aprendeu hoje que a gente não sabia. E eu estou bem animado, porque com esse primeiro momento, eu pude perceber que a empresa tem interesse em trazer mais projetos que possam beneficiar a comunidade e isso é muito importante para nós aqui da comunidade. Empresas como a Pontes, universidades como a UFC, as universidades locais que a gente também tem parceiros, são como se fosse uma extensão da equipe que a gente tem no ICMBio, que muitas vezes é uma equipe restrita, mas quando a gente consegue fazer essas articulações, é como se ganhasse em escala os objetivos que a gente desenvolve. Quando a gente apoia a vinda e a empresa traz os professores, traz a capacitação técnica, fica muito mais fácil conciliar o desenvolvimento econômico, parece oposto à conservação, à própria preservação da natureza.